Você tem uma missão Mulher, Deus te deu um coração quebrantado Adorador, cheio de amor Não diga que você não tem valor Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Não diga que você não tem valor Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Eu tenho uma missão 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 Eu tenho uma missão